Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Priscila Menezes, professora de Direito Empresarial aqui do Master OAB. Estamos aqui hoje nessa aula ao vivo, gratuita para você, para te dar umas dicas dos pontos mais incidentes de Direito Empresarial aqui na sua primeira fase do exame de ordem. Lembrando que nós estamos sorteando quatro bolsas, tá bom? Então é só você se cadastrar ali, masteriures.com.br. E é o seguinte, essas bolsas, essas quatro bolsas que vão ser sorteadas, elas são válidas até você passar, elas não têm prazo de validade, tá bom? Então você se cadastra lá que na sexta-feira, sexta agora, dia 1º, durante a aula de penal, que vai ser também ao vivo, gratuita, vai ter o sorteio das bolsas, tudo bem? Pessoal, quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Joga o slide aí na tela, por favor. Seguinte, fiz um levantamento aqui para vocês dos assuntos mais incidentes na prova, mostrando, distribuindo aqui para você, tá bom? O que é que tem mais aparecido nos últimos dez exames. Então, nos últimos dez exames da OAB, nós tivemos 50 questões de Direito Empresarial, tá bom? E dessas 50 questões, você consegue ver ali que a maior incidência é de Direito Societário, né? Representando ali 24% da sua prova. Na sequência, nós temos Teoria Geral do Direito Empresarial e Títulos de Crédito, com uma incidência também muito alta, né? De 22%. Então, são esses os tópicos que nós vamos abordar hoje, na nossa aula de hoje, tudo bem? E aí, eu queria começar falando com você sobre a distinção entre empresa, empresário e estabelecimento. Pessoal, uma questãozinha conceitual, uma questãozinha muito tranquila, mas que aparece com uma certa frequência no teu exame, tá bom? E você não pode confundir. São conceitos legais, são conceitos simples, super fáceis de você assimilar. Então, vamos lá. Empresário é o conceito que está lá no caput do artigo 966, não é isso? Então, considera-se empresário quem exerce profissionalmente, atividade econômica organizada, voltada para a produção e circulação de bens ou de serviços. Esse é o conceito do nosso legislador, caput do artigo 966 para empresário. E aí, nós tiramos desse caput do artigo 966 o conceito de empresa, que ele está ali de forma explícita. O que é empresa? Empresa é atividade, mas não é uma atividade qualquer, é uma atividade econômica organizada, tudo bem? Maravilha. E estabelecimento? Estabelecimento também é um conceito legal, está no artigo 1142 e estabelecimento é um conjunto de bens organizado. Qual o problema com a nossa disciplina, pessoal? Lá fora, de forma vulgar, de forma técnica? Muitas expressões, muitos conceitos de direito empresarial são utilizados num sentido atécnico. Então, por exemplo, a pessoa fala, a empresa me contratou, a empresa me demitiu, como se a empresa fosse um sujeito de direitos. Não é. Quem contrata, quem demite é o empresário, né? Ou então, ah, eu vou ali no estabelecimento tal. Não. Estabelecimento não é um local físico. Estabelecimento é um conjunto de bens organizado. Por quem? Pelo empresário. Para quê? Para o exercício da empresa. O local físico onde a atividade é desenvolvida é o ponto empresarial, tá bom? Então, você tem que ter muito cuidado com esses conceitos e eles não podem vir embaralhados na sua cabeça, tá certo? Uma questão muito importante é sobre o titular da atividade empresária. Quem é que exerce essa atividade? Coloca o slide na tela, por favor. Olha só, gente. Nós temos três possibilidades quando se trata de exercício de atividade empresária, tá bom? Lá em cima, a gente tem um sócio A mais o sócio B formando uma sociedade. Gente, quem é o titular da atividade desenvolvida? É a sociedade. Os sócios são meros participantes. No caso do empresário individual, ele está ali sozinho exercendo atividade em nome próprio. Quem é o empresário? É a pessoa física, empresário individual. No terceiro hipótese, a gente tem a Eireli ou Eireli, como você preferir chamar, empresa individual de responsabilidade limitada, que tem um único titular. A gente vai falar um pouco mais de Eireli ainda nessa aula de hoje, porque é um assunto que tem caído e o pessoal tem errado, tá certo? Mas nesse caso aqui da Eireli, quem é o titular da atividade, pessoal? É a Eireli, né? Então, se você vê, eu grifei tudinho de azul para você, onde a gente tem o titular da atividade, seja uma sociedade, seja o empresário individual, seja uma Eireli, tá bom? O titular da atividade é aquele que exerce essa atividade em nome próprio. Então, de repente, você anota aí uma frase que vai te ajudar com isso. Empresário é quem exerce atividade em nome próprio. O empresário é aquele que tem personalidade jurídica, tá bom? Empresa não tem personalidade jurídica. Estabelecimento é objeto de direitos, né? Como ele é um conjunto de bens organizado, eu posso fazer vários negócios jurídicos com estabelecimento. Eu posso fazer um trespasse, que é a venda do estabelecimento. Eu posso fazer um arrendamento. Eu posso constituir um usufruto. Eu posso fazer N negócios jurídicos compatíveis com a natureza de um estabelecimento. Tá certo? Joga aqui na tela o conceito de empresa para o pessoal ver. Olha lá. Sendo empresa atividade econômica organizada, o que ela organiza, gente? Os quatro fatores de produção capitalista, que são o emprego de capital, insumos, que são as matérias-primas, mão de obra e know-how. Know-how é o conhecimento que o empresário tem daquele determinado nicho, daquele determinado setor. Então, ele combinando esses fatores de produção, ele vai ter ali empresa. Tudo bem? Outra coisa que o examinador sabe que você confunde é o conceito de estabelecimento com patrimônio. Gente, olha esse esquema aqui que eu montei para você. O patrimônio, ele é um conceito maior, tá bom? E a gente adota aqui no Brasil o princípio da unicidade patrimonial ou unidade patrimonial. O que isso significa? Cada pessoa, seja ela física ou jurídica, tem somente um patrimônio. O que a pessoa pode ter em várias unidades são estabelecimentos, tudo bem? Então, uma pessoa, seja ela física ou jurídica, ela vai ter um único patrimônio e dentro desse patrimônio, ela vai ter vários estabelecimentos, se for o caso, tudo bem? Então, não confundam os conceitos de patrimônio com conceitos de estabelecimento, tá bom? O estabelecimento é um complexo de bens organizado pelo empresário para uma determinada atividade. E aí, você fica nessa ciranda e eu montei esse quadrinho esquemático que você está vendo agora na sua tela para você não confundir mais os conceitos de empresário, empresa e estabelecimento, tá bom? Esse material vai ser disponibilizado para vocês. Então, não se preocupem em ficar copiando o que está nos slides, que isso é só um material de apoio, tá certo? Pessoal, esse foi o nosso ponto número um de hoje, tá certo? Empresa, empresário e estabelecimento. Nosso ponto número dois, e é uma preocupação muito grande minha, né? Quando eu estou dando aula, seja onde for, é a questão do entendimento dos alunos sobre essa figura relativamente nova da Eireli, tá bom? A Eireli, ela está ali no artigo 980-A, né? O artigo 980-A, ele é recente, foi incluído pela lei 12.441 de 2012 e traz essa figura nova, essa pessoa jurídica nova, tá bom? Que já caiu algumas vezes aqui no exame de ordem na primeira fase, tá certo? O que eu preciso que você entenda sobre a Eireli? Gente, qual era o cenário que nós tínhamos antes? Dá uma olhada aqui nesse slide. Antes da lei 12.441 de 2011, nós tínhamos duas possibilidades caso alguém desejasse exercer atividade empresária. A primeira era o empresário individual, com o ônus de ter que trabalhar com a responsabilidade ilimitada, ou seja, todo o patrimônio do empresário individual, pessoa física responderia, num caso de insucesso dessa atividade. A outra possibilidade era montar uma sociedade empresária. A partir disso, seria possível a esses participantes limitar a sua responsabilidade. Os sócios seriam responsáveis somente pelo valor que investiram, somente pelo valor das suas cotas ou das suas ações. Qual é o ônus aqui? Ter um parceiro. Pode voltar para cá. E aí, gente, muitas pessoas queriam exercer atividade sozinha, não queriam ter sócio, mas ao mesmo tempo queriam ter responsabilidade limitada. Então, a Eireli, ela originalmente, ela vinha para atender esse anseio para que uma pessoa sozinha pudesse exercer atividade econômica organizada e, ainda assim, gozar do benefício de limitação de responsabilidade. Pois bem, como é que acabou ficando isso no nosso ordenamento jurídico? Que é o artigo 980-A. É só um artigo que trata de Eireli, mas ele tem vários desdobramentos. Tá legal? Dá uma olhada nesse slide aqui, pessoal. Primeira coisa que eu preciso que você compreenda é que a Eireli necessariamente é uma pessoa jurídica, tá bom? A Eireli não tem natureza de sociedade, não na formatação que o nosso legislador deu, tá certo? Ela está antes do capítulo do societário, o societário começa no artigo 981, tá bom? Ela está antes. Então, a Eireli, ela está entre o empresário individual e a sociedade empresária. E aí, o que o examinador pode te perguntar? Ah, a Eireli substituiu o empresário individual? Não. Antes, nós tínhamos duas possibilidades de exercer empresa. Empresário individual com responsabilidade ilimitada, sociedades empresárias, onde os sócios teriam responsabilidade limitada. Com essa lei, 12.441, nós temos uma terceira possibilidade. Então, a Eireli, ela não substitui o empresário individual, ela é uma terceira modalidade. Tanto é assim, que se você olhar o artigo 44 do Código Civil, ele ganhou um inciso novo, que é o inciso 6, né? O artigo 44, ele te traz as pessoas jurídicas de direito privado. Associações, fundações, partidos políticos, organizações religiosas, sociedades e, inciso 6, empresa individual de responsabilidade limitada. Então, a natureza jurídica da Eireli é de uma nova pessoa jurídica de direito privado. Ela não é sociedade. Então, a gente estabeleceu o primeiro ponto. Eireli é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela não é sociedade. Tá bom? Bom, a Eireli, como pessoa jurídica, ela tem, gente, responsabilidade ilimitada. A Eireli responde ilimitadamente com todo o seu patrimônio. Por todas as obrigações que ela contrair perante os seus credores, tá bom? Quem vai gozar da limitação de responsabilidade, coloca o slide na tela para mim, por favor, é o titular. Então, olha aqui no esquema. Esse titular, sim, é que vai ter responsabilidade limitada. E o examinador brinca com isso porque ele sabe que é um pouco confuso. Então, a Eireli necessariamente é uma pessoa jurídica sempre com responsabilidade ilimitada. Responde com todo o seu patrimônio perante as obrigações contraídas. O titular da Eireli tem responsabilidade limitada ao valor que ele investiu. Quanto é esse valor? No mínimo, 100 salários mínimos, tá bom? É o salário mínimo federal unificado, é igual para todo mundo em todos os estados. Outra questão que você tem que compreender é a seguinte. O titular da Eireli, ele pode ser pessoa física, pessoa jurídica, só uma, só outra, pode ser as duas, as duas. No caput, o legislador falou que o titular da Eireli é a pessoa. Ele não restringiu, tá certo? Se ele não restringiu, não cabe ao intérprete restringir. Então, na prática, o titular da Eireli, a pessoa que vai investir pelo menos 100 salários mínimos, pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Tudo bem? O que mais que a gente tem que falar aqui de Eireli para você? Sobre o nome empresarial. Qual é o tipo de nome empresarial que a Eireli vai adotar? Você sabe que pelo artigo 1155 nós temos dois tipos de nomes empresariais, duas espécies de nomes empresariais. A gente tem firma e a denominação, não é isso? Qual é a espécie de nome empresarial que a Eireli vai adotar? Tanto faz. Ou firma ou denominação, cabe a escolha ao titular. Outra questão, onde nós vamos fazer o registro da Eireli? O artigo 1150 nos dá dois órgãos de registro. O RPEN, que é o Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das juntas comerciais em cada estado da federação, e o RCPJ, Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Então, qual é a diferença entre esses dois órgãos? Nas juntas comerciais, eu registro os empresários, sociedades empresárias. No RCPJ, eu vou inscrever aqueles que exercem atividade não empresária, ou seja, atividade simples. Onde é que você coloca a Eireli? Segundo o parecer da Receita Federal do Brasil, em qualquer um dos dois, você pode registrar a Eireli. Tanto na junta, quanto no RCPJ. E aí, a mensagem que você está passando, é de quê? Se eu registro uma Eireli na junta comercial, ela está exercendo uma atividade empresária. Se eu registro uma Eireli no RCPJ, ela está exercendo uma atividade não empresária, ou seja, uma atividade simples, tá bom? Temos ainda algumas observações. Gente, Eireli é só um artigo e é muito pano para manga, não acaba nunca. O que mais que a gente tem aqui de Eireli? A questão de limitação de constituição de Eirelis para pessoa física. Gente, se o titular for pessoa física, ele só pode constituir uma Eireli. Só uma, tá? Leitura contrário-senso, se o titular for pessoa jurídica, não há limitação. Ah, Priscila, isso fere isonomia. Ok, a sua prova é objetiva, a primeira etapa. A gente não tem âmbito para discussão sobre isso. O que importa é que você saiba que se o titular da Eireli for pessoa física, ele só pode constituir uma. Se for pessoa jurídica, não há limitação. E, por fim, o que também tem aparecido no teu exame de ordem é a regência supletiva da Eireli. Porque é claro, gente, que num único artigo eu não dou conta de tratar de várias questões. Então, no caso das omissões, a questão de escrituração, questão de administração, questão de abrir filial sucursal à agência, enfim, diz o artigo 980A, tá bom, num de seus parágrafos, que a regência supletiva da Eireli se dá pelas normas de sociedade limitada no que forem compatíveis. Tudo bem? Então, quando você tiver alguma questão, algum problema de Eireli, você olha para o artigo 980A, ele não responde, ele não dá conta do seu problema, a gente vai aplicar as regras de sociedade limitada. Tudo bem? Ainda, é, sobre, passando para direito societário agora, né, em direito societário, pessoal, nós temos, acho que temos dúvidas. Espera aí, Asmin, temos dúvidas? Temos dúvidas, sim. E aí? A Lini Parreiras, ela perguntou assim, tem como criar uma Eireli sem fins lucrativos? Eireli sem fins lucrativos. Gente, quando você está diante de uma atividade sem fins lucrativos, a figura que você vai criar é outra, tá bom? Você vai olhar lá para o artigo 44 e se você não tem finalidade lucrativa, o que você vai fazer é uma fundação ou uma associação, tá certo? A Eireli, ela vem num contexto de exercício de atividade econômica organizada com finalidade lucrativa, tá bom? Ela é uma alternativa para que uma pessoa sozinha possa exercer atividade empresária e aí a atividade empresária pressupõe o intuito lucrativo, tá bom? Então, a Eireli vem no contexto de facilitar que uma pessoa sozinha possa exercer atividade empresária gozando de limitação de responsabilidade sem precisar contrair sócio. Então, a questão da atividade sem intuito lucrativo, ela vai para outras figuras, outras pessoas jurídicas de direito privado que nós também temos lá no artigo 44. Tudo bem? Pessoal, eu queria passar para um outro tópico agora que é direito societário. Direito societário, como nós vimos, ele é responsável por 24% da tua prova, tá certo? E às vezes, né, você não passa por uma e não há motivo para que essa única questão seja o direito empresarial, tá bom? Não esquece de se cadastrar no nosso site aqui, masteriures.com.br, masteroab.com.br, tá bom? Para você concorrer às quatro bolsas que vão ter validade até você passar, mas é claro que você estudando aqui com a gente vai passar logo de primeiro, tudo bem? Pessoal, o nosso terceiro ponto é um tema que você torce o nariz. Acho um pouquinho complicado, mas eu vou te mostrar que não tem nada de complicado. A gente vai agora lá para a lei de sociedades por ações, lei 6404 de 76, e eu quero falar com você sobre a diferença entre uma sociedade aberta e uma sociedade fechada, uma companhia aberta ou uma companhia fechada. E eu estou especificamente no artigo 4º da lei, tudo bem? Então eu montei um esqueminha aqui para você se situar um pouquinho. Joga o slide na tela, por favor. Olha só, a legislação 6404 de 76, ela chama as sociedades anônimas por companhia, tá bom? Aliás, é uma boa observação para colocar para você, né? A denominação utilizada pelas sociedades anônimas, ela pode conter a expressão SA ou a sua abreviação no final ou a palavra companhia no início, por isso que elas são chamadas de companhia, tá bom? E o artigo 4º, ele diz para a gente a diferença entre uma companhia aberta e uma companhia fechada. E basicamente, essa diferença é que as companhias abertas podem negociar os seus papéis no mercado mobiliário e as companhias fechadas não podem, ok? Gente, que papéis são esses? São os valores mobiliários. Priscila, ok, o que são valores mobiliários? Ações, debêntures, partes beneficiárias, bônus de subscrição. O pessoal que está aí militando na área, não está em escritório, especializado, deve conhecer vários outros valores mobiliários, mas aqui para a sua prova, para o seu exame de ordem, o seu examinador vai trabalhar com os quatro papéis que estão na lei, com os quatro valores mobiliários que estão na lei 6404 e 76, então você só precisa se preocupar com isso, tudo bem? Bom, então a companhia aberta é aquela que pode negociar valores mobiliários no mercado mobiliário. Toma cuidado, porque o examinador pode colocar assim para você. A companhia aberta é aquela que negocia ações, debêntures no mercado mobiliário? Não. Ela não necessariamente negocia, mas ela tem autorização para fazer. O que acontece? Nós temos um órgão que regula esse mercado, que é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. A CVM, ela regula o mercado mobiliário como um todo e os agentes que atuam nesse mercado. Então, a CVM regula, por exemplo, as companhias abertas, tá certo? E aí, qual é o local onde a SA faz o registro para adquirir personalidade jurídica? Gente, a SA é uma sociedade sempre empresária. Por força do artigo 982, parágrafo único, ele diz que as sociedades anônimas, independentes do objeto, vão ser sempre empresárias. Pois bem, sendo sociedades empresárias, onde é que a gente faz esse registro? Junta comercial. Então, o primeiro registro da SA para ela adquirir personalidade jurídica é um registro na junta comercial. Se, e somente se, ela quiser ser companhia aberta, aí sim, ela vai precisar fazer um segundo registro, dessa vez, na CVM. Tudo bem? Maravilha. Pessoal, além de fiscalizar o mercado como um todo para garantir que ele seja transparente, que ele seja ígido e que ele dê confiança para o investidor, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ela fiscaliza os agentes que atuam nesse mercado. Então, ela fiscaliza companhias abertas e fiscaliza também os underwriters. Ai, complicou, o que é isso? Gente, aqui na legislação de SA, a gente tem uma série de terminologias em inglês que não são traduzidas. Então, se aparecer na tua prova, vai aparecer assim, tá bom? Underwriter. Bota o slide na tela, por favor, para o pessoal enxergar com mais facilidade. Na companhia aberta, não existe um contato direto do acionista com a companhia. A gente tem um intermediário necessário, ele é imposto por lei, que é o underwriter, que faz a atividade de underwriting, que nada mais é do que uma intermediação. Esse underwriter, ele pode ser uma instituição financeira, ele pode ser uma sociedade corretora de valores mobiliários, da mesma forma que você tem corretora de plantas de saúde, corretora de automóveis, de imóveis, de seguros, existem sociedades corretoras de valores mobiliários, elas vendem ações, debêntures e outros valores mobiliários, tudo bem? E esse underwriter também pode ser um corretor, isoladamente, um corretor de valores mobiliários. Como eles atuam no mercado mobiliário, então eles também estão sujeitos à supervisão, ao controle da CVM que cadastra e descadastra também esses underwriters que fazem a ponte entre os investidores, os acionistas e as companhias abertas, tudo bem? Maravilha! Pessoal, ainda em sociedades anônimas, eu queria falar com você sobre um determinado valor mobiliário que meia volta aparece na sua prova, tá bom? Então eu queria falar com você sobre as ações. As ações estão no artigo 15 da lei 6404 de 76 e de uma forma muito sucinta, o que eu queria que você guardasse sobre as ações? Joga o slide na tela para o pessoal acompanhar. Nós temos três categorias de ações. Nós temos ações ordinárias, nós temos ações preferenciais e nós temos ações de fruição. Essas são as espécies de ações que também se subdividem em classes. Pessoal, essa questão da subdivisão em classes, eu até fiz esse quadrinho para você porque se cair numa prova pode te embananar muito feio. O que é isso aqui? As ações ordinárias de companhia aberta, olha aí, está grifado para você, está com tudo maiúsculo para você. As ações ordinárias de companhia aberta só podem ser de classe única. O que são as classes? São as letrinhas. Então quando você vê assim no jornal, preferencial A, preferencial B, preferencial Z, essas letrinhas designam as classes de ações e cada classe dá um direito diferente. As ações ordinárias de companhia aberta necessariamente tem que ser de classe única. Se for ação preferencial, não me interessa se a companhia é aberta, se a companhia é fechada, eu posso dividir em classe, não tem problema. Eu posso ter preferencial A, B, C, D, D, E, tanto para a companhia aberta quanto para a companhia fechada. Agora, quando a gente estiver falando de ações ordinárias, você tem que lembrar, ação ordinária de companhia fechada, posso dividir em classe. Ação ordinária de companhia aberta, não posso dividir em classe. Volta aqui para mim, olha o que o seu examinador pode fazer com você. Ele pode dizer assim, olha, uma determinada companhia fechada que tem ações ordinárias divididas em três classes, pede na CVM para fazer um registro de companhia aberta. A CVM autoriza ou não autoriza? Não, a CVM não autoriza, ela coloca em exigência. Por quê? Porque você que está pleiteando o registro para abrir capital, você tem ações ordinárias em mais de uma classe. Então, o que ela vai dizer? Unifica as suas ações ordinárias para poder ter o seu pedido de companhia aberta deferido. tudo bem? Então, presta atenção porque esse artigo 15 aqui no parágrafo 1º tem esse fatorzinho um pouco chato, eu sei, que pode acabar te embananando numa questão de primeira fase. Ainda, sobre as espécies de ações, num panorama assim muito geral, o que eu quero que você guarde para te ajudar a eventualmente resolver uma situação sobre isso? Gente, dentro de direito societário, nós temos vários tipos societários, nós temos sociedade simples, sociedade em nome coletivo, sociedade limitada, sociedade cooperativa, sociedade anônima, enfim, nós temos vários tipos societários. O tipo com maior incidência de questões é sociedades anônimas. Tá bom? E aí, o que eu queria que você prestasse atenção? Em algumas características básicas das espécies das espécies de ações. Te dou um exemplo. Se for ação ordinária, ação ordinária, você olharia ali os artigos 16 e 110, né? As ações ordinárias, elas são básicas, elas conferem para os acionistas os seus direitos básicos, essenciais. Você poderia olhar o artigo 109, que traz os direitos essenciais dos acionistas. Mas ela tem uma característica muito importante, que é o artigo 110. cada ação ordinária equivale a um voto. E aí, se você confrontar o 110 com o 109, você vai ver que voto não é direito essencial quando nós estivermos numa sociedade anônima. Nos outros tipos societários, todo sócio vota. Na sociedade anônima, não. Cada ação ordinária equivale a um voto. Então, se você é acionista ordinário, você tem direito a voto garantido. Mas pelo artigo 109, a leitura do 109 deixa muito clara que voto não é direito essencial. Tá bom? Então, sobre a ação ordinária, o aspecto mais importante é que cada ação ordinária equivale a um voto. Então, por exemplo, os quóruns de assembleia geral, os quóruns de instalação, os quóruns de deliberação, são quóruns que levam em consideração somente as ações ordinárias, porque são elas que votam. Tudo bem? Sobre ações preferenciais, o que tem de mais importante aqui? Eu remeteria você para os artigos 17 e 111. Tá bom? Por quê? Gente, ação preferencial, como o próprio nome sugere, ela te dá uma preferência, que é uma preferência financeira. Existem várias formas de preferência, mas a mais comum é a dos dividendos prioritários, dividendos preferenciais. aqui a lei de S.A., ela é muito técnica, tá bom? Então, o lucro é da sociedade, o dividendo é do sócio, né? Todo mundo que brincou de banco imobiliário ficava rezando para cair naquela casinha, né? Lucro e dividendos receba 200. É isso, lucro é da sociedade, dividendo é do sócio, tudo bem? Então, sócio, acionista, pois bem, o que acontece com a ação preferencial? Ela tem uma preferência que é financeira, que geralmente consiste em receber dividendos prioritários, preferenciais, ou seja, o acionista preferencial, ele recebe dinheiro antes do acionista ordinário. Pois bem, só que para ter essa vantagem econômica, essa vantagem financeira, ela suporta um ônus político, que é o voto. A ação preferencial geralmente não vota, ou ela tem voto restrito. O que isso significa, voto restrito? Ah, ela só vota, a ação preferencial só vota nos itens 1, 2, 3. Se a deliberação for sobre o item 7, ela não vota, tá bom? Então, ou a ação preferencial não vota nunca, ou ela tem voto restrito. Agora, cuidado, 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 que o examinador pode ir lá para o artigo 111. E aí, o que tem lá no artigo 111? É uma regrinha para mitigar isso. A ação preferencial, ela suporta esse ônus político porque ela tem uma vantagem financeira. Porém, se o acionista preferencial ficar três exercícios consecutivos sem receber os dividendos preferenciais, ele adquire o direito de voto. E aí, é voto pleno. O que é exercício financeiro, Priscila? Gente, é o nosso ano civil. É de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, se ele ficar três exercícios consecutivos sem receber, ele adquire o direito de voto. Aí, até quando que ele vota? Até a situação normalizar. E quando é que a situação normaliza? Aí, depende. Depende do que está previsto no estatuto social. Se o estatuto social tiver previsão de dividendos cumulativos, a situação só se normaliza quando ele receber tudo que ficou acumulado. Porém, se o estatuto social não tiver previsão de dividendos cumulativos, basta pagar um. Pagou um, a situação normalizou e aí, esse acionista preferencial volta para o status quo antes dele. Ou ele não votava ou ele votava com restrições. Tudo bem? Ainda, gente, tem um detalhe importante. Eu poderia emitir 70%, eu companhia, eu como SA, eu poderia emitir 70% de ações preferenciais e 30% de ações ordinárias? Eu poderia ter 80% de ações preferenciais e 20% de ações ordinárias? Não, não posso. O artigo 15, tá bom? Ele determina que haja um limite de ações preferenciais que é 50% do total de ações emitidas para evitar que haja uma excessiva concentração de poder num grupo muito pequeno. Tá certo? E, por fim, o que é uma ação de fruição? Essa seria a pior de todas. Eu remeteria você para o artigo 44. O que acontece com a ação de fruição? Gente, a ação de fruição, pelo conceito legal, é aquela que foi amortizada. Aí você fala assim, ok, o que é uma ação amortizada? Vamos lá. Imagina que você pegou um empréstimo no banco para pagar em 60 vezes, tá bom? E aí, é claro, que tem os juros embutidos aí porque os juros é uma relação de crédito e o tempo, né? Quanto mais tempo você demora pagando, mais juros você paga. Pois bem, e aí, depois você passou no exame de ordem, né? Fez o curso aqui com a gente, passou no exame de ordem, e aí, ou passou depois no seu concurso, foi efetivado no escritório, e aí você está com um mega salário. E você vai no banco para quitar aquela dívida, para amortizar. Você fala, olha, eu só paguei 12 até agora e eu quero pagar essas outras que estão faltando aí. O que você está fazendo? Você está amortizando a dívida. Você está pagando antecipadamente. E é claro que vai sair daí os juros. Então, amortizar significa receber antecipadamente. Então, a ação de fruição é aquela que foi amortizada. A ação de fruição é aquela que recebeu antecipadamente. Recebeu o quê? Antecipadamente. os valores que o acionista teria direito em caso de liquidação. Só assim, ai, Priscila, peraí, vamos lá, devagar. Ok. Imaginem que a companhia vai entrar em liquidação. Ou seja, ela vai começar um procedimento de liquidação, para apurar todo o ativo, apurar todo o passivo, pagar tudo. Se sobrar um remanescente, eu vou distribuir entre os sócios. Então, quando a gente fala lá no artigo 109, que o acionista tem direito de participar do acervo da companhia em caso de liquidação, significa que em caso de liquidação, quando a sociedade vai deixar de existir, se sobrar alguma coisa, o acionista tem direito. É claro, guardada a proporção em que ele participava do capital social. Então, a ação de fruição é aquela que recebeu antecipadamente os valores que o acionista teria direito em caso de liquidação da companhia. Pronto, né? Então, repara que a ação de fruição ela era uma ação ordinária que foi amortizada ou ela era uma ação preferencial que foi amortizada. Embora, na prática das sociedades anônimas, a gente não faça mais esse procedimento, ainda está na tua lei, ainda pode cair na sua prova, tendo em vista que a lei de S.A. é uma das favoritas, é um dos pontos favoritos do seu examinador. Tudo bem? Yasmin, estamos bem aí? Temos problemas? Estamos. Eu tenho algumas perguntas. Eu tenho uma pergunta até de Ereli, algumas perguntas mais genéricas. Então, eu vou começar por S.A. agora. Ok. A Ruth Pimenta perguntou assim, cada ação ordinária equivale a um voto e se você explica só para S.A.? Ruth, então, sim, tá bom? Eu estou falando especificamente de sociedade anônima, tá bom? E aí a gente tem o artigo 110, pega a lei, dá uma conferida lá, a ação ordinária, só tem essa frase no artigo 110, cada ação ordinária equivale a um voto. E por que que ele tem essa explicação aí? Porque se você olhar o artigo 141, ele te dá um instituto que chama de voto múltiplo. Então, existe um expediente na lei de S.A. que permite que a gente atribua mais de um voto para cada ação. Então, por isso que o artigo 110, ele é bem simples e bem taxativo, cada ação ordinária equivale a um voto. Porque lá na frente, no 141, a gente tem essa previsão de que uma ação possa valer 2, 3, 4, 15 votos. Tudo bem? Yasmin, Yasmin, o que mais? Então, a Shirley perguntou assim, pergunto para ela se depois, pergunto para ela depois se essa lei que devemos focar mais, a lei de S.A. Pois já faltam alguns dias para o exame e a gente tem pouco tempo. Sim, sim, sim. O que que acontece? Em relação à lei de S.A., se você pegar ela, o aluno tem até um pouco de pavor, porque ela é uma lei muito extensa para um único tipo societário. Então, o que que a gente faz aqui? garimpa com você, né? A gente tem em três blocos só de sociedades anônimas aqui no Master OAB destrinchando para você, direcionando você só para os artigos da lei que são importantes, para que você não perca seu tempo, que eu sei que é precioso e muito curto estudando que não vai cair na sua prova. Tudo bem? A Pilar perguntou assim, o novo CPC mudou algo na parte de direito empresarial? Mudou, mudou, Pilar, mudou. A gente tem procedimentos como, por exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica que não eram regulamentados e agora passaram a ser, mas isso também é uma preocupação mais para a segunda fase do que para a primeira. Eu tenho agora a Ereli. Ereli. Existe a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de uma Ereli em um processo de execução ou em fase de cumprimento de sentença? Então, o que que acontece? Se você der uma olhada no artigo 980-A, o parágrafo 4º ele está vetado, né? E por que que ele está vetado? Porque dizia assim, não caberá desconsideração da personalidade jurídica, o que é um verdadeiro absurdo, porque eu tenho de um lado um titular que investe dinheiro na Ereli, esse titular fica com o seu patrimônio blindado, de certa forma, porque ele tem responsabilidade limitada pelo valor que ele investiu aqui. Então, quando o parágrafo 4º falava que não caberá desconsideração da personalidade jurídica, o que que isso significava? Que embora acontecesse fraude, confusão patrimonial, desvio de finalidade, tudo através da Ereli, eu nunca ia poder chegar no responsável por isso. Então, houve veto, tá bom? Esse parágrafo 4º caiu. Então, a sua pergunta é ótima, com certeza cabe sim a aplicação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica também na Ereli. Tudo bem, Yasmin? Tudo ótimo. Maravilha, vamos avançar, pessoal. Ainda que na Lei 6404 de 76, que é a Lei de S.A., eu queria mostrar para você os órgãos da sociedade anônima. Coloca na tela para ficar mais fácil do pessoal enxergar. Gente, nós temos na lei quatro órgãos básicos dentro da S.A. De novo, uma observação. Na prática, quem já está militando, quem já trabalha porventura num escritório de direito societário ou até numa sociedade anônima mesmo, você vai saber que existem milhares de outros órgãos lá dentro, mas, de novo, o foco na tua prova é o que está na lei. E a lei tem previsão de quatro órgãos. Tudo bem? Quais são eles? Assembleia Geral, o Conselho de Administração, a Diretoria e o Conselho Fiscal. E aí, o que eu destacaria para você em relação a cada um deles? Vamos lá, pessoal. Desses quatro órgãos, tá bom? Três são um de existência obrigatória. Assembleia Geral, a Diretoria e o Conselho Fiscal. Toda a companhia, seja aberta, seja fechada, ela vai ter Assembleia Geral, ela vai ter Diretoria e ela vai ter Conselho Fiscal. Tudo bem? Assembleia Geral, então, é um órgão obrigatório de natureza deliberativa. A Assembleia Geral não está ali para executar nada, para tocar nada. Ela está ali só para decidir, ela está ali para deliberar. Ela tem duas espécies, AGO e AGE, Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária. Qual é a diferença? Pessoal, Assembleia Geral Ordinária é aquela que acontece todo santo ano, no primeiro quadrimestre do ano, para tratar daqueles assuntos de todo dia. Priscila, que assuntos? Aprovar as contas do administrador ou reprovar, nomear e destituir administrador, deliberar sobre a destinação do lucro líquido no exercício anterior, então, no ano anterior. E ela acontece no primeiro quadrimestre do ano, porque se houver algum desvio, a gente tem o resto do ano inteiro para tentar corrigir isso. O que pode aparecer de pegadinha na tua prova? A questão da participação do acionista preferencial. Por quê? Você sabe que a Assembleia Geral se reúne para deliberar, deliberar é votar. Aí eu acabei de dizer para você que o acionista preferencial não vota ou tem voto restrito. Aí você fala assim, já sei, o acionista preferencial não participa da Assembleia Geral. Errado. Por quê? O acionista preferencial, ele não tem direito de voto, mas ele tem direito de voz pessoal. Então, ele pode comparecer na Assembleia Geral, fazer um lobby, tentar convencer quem? O acionista ordinário, que é o cara que vota. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso. O acionista preferencial não tem direito a voto, mas ele tem direito de voz, ele tem direito de se manifestar. Tudo bem? E quando é que você convoca a Assembleia Geral Extraordinária? Qualquer caso que não esteja listado no 132. O 132 te dá o rol pequenininho de assuntos que são tratados em AGO, que são esses que eu te falei? Aprovar a conta de administrador, nomear e destituir administrador e deliberar sobre a destinação do lucro líquido. O que não foi isso é a Assembleia Geral Extraordinária. Só que, para convocar uma Assembleia Geral, existe todo um procedimento convocatório que vem previsto no artigo 124. Então, por exemplo, você precisa publicar essa Assembleia por três vezes em jornal de grande circulação. Gente, isso é tempo e é dinheiro. E aí, o que o teu examinador pode falar? Ele pode te dar uma questãozinha que diz assim, companhia fechada com 15 acionistas convoca a Assembleia Geral desrespeitando o procedimento convocatório do artigo 124. Ou seja, não houve essas publicações em jornal de grande circulação. Todos comparecem no dia da Assembleia. Resultado da deliberação, 14 contra 1. Esse 1, voto vencido, pleiteia a nulidade da Assembleia Geral por descumprimento do procedimento convocatório do 124. Procede? Não. Qual é a mens legis aqui do procedimento do 124? Por que o legislador exigiu que você fizesse essas três publicações em jornal de grande circulação? Para dar ciência. gente, se os 15 compareceram, isso é ciência inequívoca. Todo mundo ficou sabendo que ia ter Assembleia. Então, embora o procedimento do artigo 124 não tenha sido respeitado, não houve prejuízo sem prejuízo não há nulidade. Tudo bem? Descendo na nossa pirâmide, nós temos o Conselho de Administração. O Conselho de Administração em regra, estou frisando, em regra, é órgão de existência facultativa. Ele só é de existência obrigatória em três casos. Que casos são esses? Quando se tratar de companhia aberta, toda companhia aberta tem que ter Conselho de Administração. Quando se tratar de companhia de capital autorizado, toda companhia de capital autorizado, artigo 168, a gente trabalha isso aqui no Master OAB com muita calma, artigo 168 então da lei 6404 de 76 é a companhia de capital autorizado. Toda companhia de capital autorizado tem que ter Conselho de Administração e sociedade de economia mista, artigo 239, toda sociedade de economia mista tem que ter Conselho de Administração. Então o examinador pode brincar com isso na tua prova, tá bom? Então, regra geral, Conselho de Administração, ele é de existência facultativa só é de existência obrigatória nesses três casos que eu listei. Então, qual é a função do Conselho de Administração? Ele tem uma natureza dupla, ele tem uma natureza deliberativa para votar, para decidir, até porque muitas vezes o Conselho de Administração ele atua substituindo a Assembleia Geral. Joga nosso esquema aí na tela, por favor. O que que acontece, gente? Como muitas vezes o Conselho de Administração vai atuar substituindo a Assembleia Geral, é natural que ele tenha a mesma natureza que a Assembleia Geral. Então, tanto a Assembleia Geral quanto o Conselho de Administração tem natureza deliberativa, mas o Conselho de Administração tem uma segunda natureza, pode voltar para cá, ele também tem uma natureza administrativa, compete ao Conselho de Administração gerir, administrar essa sociedade, tudo bem? e qual é a composição desse Conselho de Administração? Mínimo três membros, não tem máximo e não precisa ser acionista, tá bom? Mínimo de três membros. Descendo mais um pouquinho na nossa pirâmide, nós temos a diretoria. A diretoria também é órgão de existência obrigatória, seja a companhia aberta, seja a companhia fechada, toda a sociedade anônima vai ter uma diretoria. Maravilha, qual é a função da diretoria? Pessoal, também é dúplice. Se não houver Conselho de Administração, os diretores vão administrar, é claro, essa companhia não pode ficar sem gestão, ela não pode ficar acéfala, então em não havendo o Conselho de Administração, a diretoria vai gerir, vai administrar essa sociedade. Além disso, a diretoria é um órgão executivo, executivo no sentido de que a diretoria executa as ordens que vêm de onde? Joga o slide na tela, por favor. A diretoria executa as decisões que são tomadas na Assembleia Geral ou no Conselho de Administração, daí a gente dizer que a diretoria é um órgão executivo, tudo bem? Bom, ainda sobre diretoria e o que é importante você saber, cabe exclusivamente aos diretores a representação judicial e extrajudicial das companhias, tudo bem? E qual é a composição da diretoria? Mínimo, dois diretores, não tem máximo, mínimo dois, não precisam ser acionistas. Por fim, para fechar nossa pirâmide de órgãos da SA, nós temos o Conselho Fiscal, que como o próprio nome sugere, serve para fiscalizar, mas para fiscalizar quem? Para fiscalizar os órgãos de administração da companhia. Quais são os órgãos de administração da companhia? Diretoria e Conselho de Administração. Então, o Conselho Fiscal não fiscaliza a Assembleia Geral. Há uma, porque a Assembleia Geral está no topo da nossa pirâmide, é o órgão máximo, é o órgão supremo dentro da companhia. Há duas, porque a Assembleia Geral só tem natureza deliberativa e o Conselho Fiscal só fiscaliza órgãos de natureza administrativa. Por isso, o Conselho Fiscal só fiscaliza a diretoria e o Conselho de Administração. E qual é a composição do Conselho Fiscal? Aqui tem mínimo e máximo, atenção, tá bom? Mínimo três, máximo cinco membros não precisam ser acionistas. Último detalhe para a gente fechar os órgãos é o seguinte, embora o Conselho Fiscal tenha existência obrigatória, e aí o examinador pode pegar, o funcionamento do Conselho Fiscal pode ser permanente ou eventual. O que isso significa? Que eu posso ter um Conselho Fiscal instalado de forma permanente, funcionando o ano todo, ou eu posso ter um Conselho Fiscal com funcionamento eventual, por exemplo, só quando se instalarem as Assembleias Gerais. Tudo bem? Pessoal, passa a régua, eu queria te mostrar agora um pouquinho sobre títulos de crédito. Eu imagino que você deve ter dado uma bufada, uma respirada fundo, porque eu não sei por que, gente, vocês não gostam de títulos de crédito. Títulos de crédito é muito legal. E não tem muito mistério, responde por 22% da sua prova. Gente, é muita coisa, muita, muita, muita coisa. Então, assim, só para a gente esquentar, a Priscila quer esquentar, a gente já está aqui quase no final da aula, para esquentar título de crédito, que é um ponto novo. Eu vou te mostrar a diferença entre uma promessa de pagamento e uma ordem de pagamento. Você estuda, geralmente, quatro títulos básicos, né? Letra de Câmbio, Nota Promissória, Duplicato e Cheque. Esses são os basicões, né? E eles têm aparecido com uma frequência imensa no teu exame de ordem, tá bom? Então, o que você precisa saber sobre esses quatro básicos? Bom, existe uma distinção entre o que é uma promessa de pagamento e o que é uma ordem de pagamento. Vamos dar uma olhada. Dá uma olhada nesse slide aqui. Preste atenção. As promessas de pagamento, elas geram uma relação, que é o que você está vendo no alto da sua tela, só com duas partes intervenientes, o emitente e o beneficiário. Então, o emitente emite uma promessa, ele se obriga em nome próprio, ele promete que vai pagar. No dia do vencimento, é ele mesmo que paga. Então, quando você emite uma promessa de pagamento, você se obriga em nome próprio. No dia do vencimento, é você que vai pagar. Exemplo de um título que seja promessa de pagamento, nota promissória. Olha que fácil. Promissória, promessa. Nota promissória é uma promessa de pagamento. Os outros três, gente, letra de câmbio, duplicato e cheque, são ordens. Tá bom? Como é que funciona ordem de pagamento? É esse esquema na parte inferior da sua tela, que gera aquelas três palavrinhas que você detesta. Eu sei, mas vamos lá. Sacador, sacado e tomador. O sacador é a pessoa que emite a ordem de pagamento. Mas é uma ordem contra outra pessoa. É uma ordem contra o sacado. Gente, olha a transitividade do verbo. Quem dá uma ordem, dá uma ordem para alguém. Você anda pela casa, assim, dando ordem para você mesmo? Fulano, faça isso. Fulano, faça aquilo. Só se você estiver muito doido, né? Então, geralmente, quando a gente dá uma ordem, a gente dá uma ordem para alguém, para outra pessoa. Essa ordem é dada contra quem? Contra o sacado. O sacado é o nosso pretenso devedor. E quem é o tomador? O tomador é a pessoa que toma o crédito. É a pessoa que vai ser o credor daquela dívida. Tudo bem? Pode voltar para cá. Então, gente, a primeira distinção básica para você começar a relaxar e compreender título de crédito é entender que existe uma mecânica que é de promessas de pagamento e isso gera uma relação com duas partes, o emitente e o beneficiário e que é o exemplo da nossa nota promissória. O nome não dá para errar, gente. Nota promissória e promessa de pagamento. Os outros quatro que você estudou, letra de câmbio, cheque, duplicata, são ordens de pagamento e geram aquelas três figuras que eu mostrei para vocês. O sacador, que é quem emite o título, o sacado, que seria a pessoa que deveria pagar, se ele aceitar pagar, tem o Instituto do Aceite, a gente esmiúça isso melhor aqui no Master OAB com muita calma para você compreender, material didático, tudo direitinho para ter certeza que você compreendeu tudo e assimilou. E a gente tem a figura também do tomador, que é a pessoa que toma o crédito, que é o credor. Dito isso, eu quero mostrar para você um outro tema ainda em título de crédito que causa muita confusão, aproveitando que estamos aqui falando de títulos, eu quero falar com você sobre prazos no cheque. Pessoal, toda vez que aparece uma questão de exame de ordem com prazos no cheque, é um auê. É um auê porque o pessoal se embanana, não sabe fazer a contagem, não tem nada de difícil, nada de difícil, tá bom? Na lei do cheque, a gente tem uma lei especial, que é a lei 7.385, da década de 80, de 85, tá bom? E aí, para trabalhar com os prazos no cheque, tem três artigos super importantes para você. O artigo 33, o artigo 59 e o artigo 61. Então, artigos 33, 59 e 61, eu pediria a sua atenção com muito cuidado para esses três artigos combinados. Tudo bem? Então, vamos lá. Gente, como é que se contam os prazos no cheque? Joga o slide na tela, por favor. Pessoal, os prazos no cheque, eles são contados sucessivamente. É um depois do outro. Então, vamos lá. Qual é o primeiro prazo? É o prazo de apresentação. O prazo de apresentação, ele pode ser de 30 ou 60 dias. Ah, Priscila, qual é a diferença? A diferença é a praça de pagamento. Praça significa município. Se o cheque foi emitido no mesmo município onde vai ser feito o pagamento, onde está o banco que vai fazer o pagamento, o prazo é de 30 dias. Se o cheque foi emitido num município diferente, numa praça diferente onde vai ser feito o pagamento, então eu emiti um cheque no Rio, o banco que vai pagar é de Niterói. Esse prazo é de 60 dias. Então, o prazo de apresentação que está no artigo 33 da lei do cheque, ele é de 30 ou 60 dias. E ele conta de quando? Da data de emissão. Volta pra cá. Gente, aqui eu quero um cuidado absurdo com você. Data de emissão do cheque. Todo mundo já viu um cheque na vida. Ainda que você não tenha emitido um cheque, você possivelmente já viu algum, né? Se não viu, a gente mostra tudo aqui pra você no Master OAB quando a gente está trabalhando o módulo de cheque. Pessoal, existe um campo próprio pra você colocar a data. É aquela data no campo próprio que conta como data de emissão. Por que as questões sobre cheque quando cai no teu exame de ordem causam muita confusão? Porque o examinador coloca assim, no dia 29 de junho a Priscila comprou um carro e pra pagar o carro ela paga com um cheque. A data do cheque é 17 de agosto. Aí o aluno vai contar o prazo de hoje. Porque foi hoje que eu comprei o carro. Gente, se eu botei no cheque no campo próprio 17 de agosto, é aquela a data que vale. Princípio da literalidade. Sabe aquele negócio de bom para? Te dou um cheque hoje, mas tá bom pra semana que vem. Apresenta na semana que vem. O que vale é o que tá escrito no título, no campo próprio que é a data do pagamento. Então, a minha data de emissão, que é o meu termo inicial da contagem, é a data que está no campo próprio no cheque. Tudo bem? Volta pro esquema. Então, agora você já sabe que o prazo de apresentação é de 30 ou 60 dias contato da data de emissão. depois que fluir 30 ou 60 dias começa o prazo prescricional do artigo 59 que é de 6 meses. Bem curtinho, prescreve muito rápido o cheque. O que eu quero que você repare? Como é que eu conto esse prazo? Cheque da mesma praça, 30 dias mais 6 meses. Cheque de praças diferentes, 60 dias mais 6 meses. É um prazo depois do outro. Perceba, entre a data de emissão e o final do prazo prescricional, esse cheque tem força executiva. Ele é um título executivo extrajudicial. Se ele não for pago, ele é passível de uma ação de execução. Tá bom? Então, até o final do prazo prescricional, esse cheque tem força executiva, ele pode ser executado. Ah, Priscila, o cheque prescreveu. eu não posso mais entrar com uma ação executiva. Fica calmo. O artigo 61 da lei do cheque ainda te dá um outro instrumento que se chama ação de enriquecimento e pode aparecer na tua prova com ação de locupletamento. Locupletar-se é enriquecer sem justo motivo. Então, depois que o cheque prescrever, você ainda teria um instrumento previsto na lei do cheque para cobrar esse cheque. não é ação de execução, é ação de locupletamento, ação de enriquecimento, prazo de dois anos. Dois anos contado de quando do final do prazo prescricional. Então, vamos lá. Se for um cheque da mesma praça, como é que ficam os prazos? 30 dias mais 6 meses mais 2 anos. Se for cheque de praças diferentes, 60 dias mais 6 meses mais 2 anos. volta pra cá, o que o examinador pode fazer com você? Ele pode contar que o cheque foi pós-datado, o que a gente chama de cheque pré-datado, na verdade é pós, porque a gente põe a data para o futuro, põe para frente. Então, ele pode dizer que em 29 de junho, a Priscila comprou um carro, pagou com o cheque pós-datado para 17 de agosto, a primeira apresentação o cheque voltou porque bateu sem fundo, aí foi devolvido 3 dias depois, e aí você já se perdeu? Não! Procura a data de emissão para você se achar, porque aí o que o examinador pergunta? Está prescrito, não está prescrito! Calma, acha a data de emissão. Qual é a data que o enunciado diz que a Priscila colocou no cheque? 17 de agosto, é dali que você vai contar. Tudo bem? Pessoal, já estourei aqui o nosso tempo, já está todo mundo me olhando aqui, me pedindo para encerrar. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Peço de novo que vocês, vou responder as perguntas que estão penduradas ali com a Yasmin, mas peço de novo que vocês cadastrem aqui no nosso site, tá bom? masteroab.com.br para você concorrer às bolsas. A equipe está sensacional, todo mundo com muitos anos de experiência em exame de ordem, a gente está gravando tudo com muito carinho, com muito cuidado para que você alcance o seu resultado final, tudo bem? Yasmin, o que ainda temos aí? Eu tenho umas 3 dúvidas, acho que dá tempo, não dá? Jéssica. Temos tempo? Então, a Ruth perguntou assim, poderia dar um exemplo de ordem de pagamento? Claro que sim, olha só, o cheque, tá bom? O cheque é uma ordem de pagamento, deixa eu te dar um exemplo, Yasmin, Ruth, né? É a Ruth. Ruth, quando eu era pequenininha, pouquíssimo tempo atrás, eu gostava muito daqueles picolés frutari, que você chupava picolé e vinha outro lá premiado no palito. Então, o que eu fazia? De férias, em casa, criança, eu não tinha dinheiro. Então, eu ia até a padaria que ficava na esquina, pegava os picolés e dizia assim para o dono da padaria, quando a minha mãe passar, você cobra dela. Então, olha lá o que eu fiz, eu peguei os bens, eu consumi, eu comprei, não paguei, dei uma ordem de pagamento contra a minha mãe. Tudo bem? A gente pode fazer a mesma analogia, tá certo? O que é uma ordem de pagamento? Imagina que eu quero comprar o seu vestido, né? Imagino que você já tenha, talvez, se formado. Imagina que você tem um vestido belíssimo de baile de formatura e eu quero comprar o seu vestido. Ao invés de eu te dar o dinheiro, eu falo assim, Ruth, eu vou te pagar com uma ordem de pagamento. E aí eu dou para você uma letra de câmbio, por exemplo. E nessa letra de câmbio está o nome de quem? Não está o nome da Priscila, está o nome da Yasmin. Deixa eu fazer isso aqui no quadro, só para ficar mais fácil de você ver. Olha só. Sacador, sacado e o tomador. Nesse exemplo da compra do seu vestido, nós temos a Priscila emitindo um título de crédito, por exemplo, uma letra de câmbio. O tomador, quem é o beneficiário? O beneficiário é você, Ruth, porque você está me vendendo o vestido, é você que vai receber o dinheiro. Mas eu dou uma ordem contra a Yasmin. Está aqui no estúdio com a gente, lendo as dúvidas de vocês. E aí eu falo, Ruth, no dia do vencimento, quem vai te pagar não sou eu, é a Yasmin. Procura a Yasmin que ela vai te pagar. Aí você fala assim, mas Priscila, por que eu iria procurar a Yasmin? Falo, bom, porque você quer 3 mil reais no seu vestido. E a Yasmin me deve 3 mil reais. Então, ao invés de eu pagar você, ao invés de eu pegar 3 mil reais da Yasmin e dar para você, eu peço para você ir direto na Yasmin. Tudo bem? Esse esquema representa uma ordem de pagamento. Aquele que emite a ordem não tem a intenção de pagar, ele quer que outra pessoa faça o pagamento. Tá bom? Yasmin, devedora de 3 mil reais. O que mais que a gente tem aí? Então, o Jeremias perguntou assim, SA sempre vai ser sociedade de capital? Jeremias, SA sempre vai ser uma sociedade de capital? Regra, sim. Tá bom? A gente tem uma classificação que é em sociedade de pessoas e sociedade de capitais. Na sociedade de capitais, é aquela sociedade onde não me interessam as suas características pessoais, o que me interessa é se você tem dinheiro para participar do empreendimento. Nas sociedades de pessoas, me interessam as suas características pessoais. Então, eu me associo com o Jeremias porque ele é um excelente gestor, eu me associo com a Yasmin porque ela tem vários contatos dos clientes que vão trabalhar aqui com a gente. Tá bom? Então, em regra, a sociedade anônima é sim uma sociedade de capitais, salvo as companhias fechadas. Tá bom? As companhias fechadas são classificadas como sociedades de pessoas, especialmente sociedades familiares. Tudo bem? Temos mais uma. Se eu não fizer, o Rodrigo vem me matar. Rodrigo. É, é assim, o Conselho de Administração tem soberania sobre as questões resolvidas nas Assembleias Gerais formalizadas pela ata de Assembleia. Não, olha só, quem tem soberania, Rodrigo, dentro da sociedade anônima é a Assembleia Geral. Então, as questões que foram decididas pela Assembleia Geral, o Conselho de Administração não pode passar por cima. A única opção do Conselho de Administração é acatar. Tudo bem? A única hipótese onde o Conselho de Administração teria autonomia são nas hipóteses de competência do próprio Conselho de Administração. Então, eu vou te dar um exemplo. Se for uma emissão de debêntures não conversíveis em ações, isso é competência do Conselho de Administração, se existir, tá bom? Então, ao momento em que ele vai fazer isso, é uma decisão que cabe somente ao Conselho de Administração. Te dou um outro exemplo, companhia de capital autorizado. O momento do aumento de capital, competência do Conselho de Administração. Então, tem que tomar cuidado com o que é a competência da Assembleia Geral com o que é a competência do Conselho de Administração. Quando a competência for privativa da Assembleia Geral, que é o artigo 122, o Conselho de Administração não tem opção a não ser acatar. Tudo bem? Fechamos, Yasmin. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer. Espero vê-los em breve aqui no Master OAB. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.